Se não, não vai funcionar nele do mesmo jeito, pode aumentar a agilidade da atentora Se tu colocar a gema de mantelecto nele, ou de agilidade, ou pá intelecto, não vai funcionar Bom, é isso? Não, não funciona, mas não tem que ocupar a mão É, não vai de mais tempo, você pode... Ah, ele fiquei na toia pra dar vida pro Mordok Pra dar vida não, pra torre não pegar ele Que merda Pelo menos não deu kill pra ele Morri, mas não deu carta pra ninguém, ouro pra ninguém E outro dano básico a mais Pode ser É um teste, eu tava querendo fazer o teste com o boot, ele é maluco Tem jeito de ver que esse cara vai escolher aí É, o teste teste tá muito boa agora O teste teste tá good, não vale mais não Só pra vencer se atrapalha pra funcionar É bom a Bélica, é muito bom a Bélica É, eu vou tomar o Tony lá então É, eu vou tomar o Tony lá então É, eu vou pegar o T-R, vai pegar o T-R Tá pra gente passar o álcool Peguei o controle e comecei a porcir a alergia E aí sim, hein? Não fuma mais. Isso! Então só chupar. Agora meu pai, isso é brincadeira. Largou de fumar, Lucas. Foda bala. Aí não, velho! Caramba, a gente matou os três aqui na direita, você tá maluco Trancos e barrancos, ai mano, eu coloquei a gemma errada Tá dando tempo aí? Ainda não, tá carregando Ai, você vai roubar tudo em céu E é, eu vou largar tudo sem problema Então, olha a merda O cara querendo pegar o Murdoch, a gente deixando o vento batendo, a toy pegando Como é que é? Lampião Fica até acelerando aí, vai largar Né, fica aproveitar, então eu vou largar Vou largar tudo assim, mano, vou nem jogar o Jogame, estamos ficando irritados aqui, é perigoso quebrar o Jogame Então, não vai largar tudo, vamos lá Vou largar, promessa Por que você fica sem fumar uma água? Aaaaaaah Vai dando vontade, vai fumar Ó, os cara querendo matar o Murdoch de qualquer jeito, velho Vai te dando aquela vontade, vontade, vai te gritando Eu nunca fiquei muito tempo, entendeu? Entendeu? Mas já vai te dando aquela coisa Vai ficando irritado, ansioso Vai ficando... E vai aumentando a vontade Eu pego de vez em quando eu tô pensando Se eu tô passando raiva que no jogo eu tô fumando Eu pego uma garganta de cigarro No corredor, pra não ficar fumando Entendeu? Um atrás do outro Ah, é qualquer um saco de bala, pô É sério, pô Né? Não, meu pai parou de tomar assim Eu usei os adesivos malandro Não dá pra usar aquilo não Não dá pra usar aquilo não Porquê? Tu é doido, é? Ele te dá uma tontura Ele vai te dando umas coisas, ele é doido Um sonho, não é bizarro Acabou o tempo aquilo Tô logo lá Não dá pra usar aquilo Não dá pra usar aquilo O primeiro tá indo na esquerda, né? Finalizou o tempo aí? 10 9 8 O primeiro tá jogando Não tá Outro Cancelou o tempo aí Porra Minuto final, né? Você é contando 7 segundos do Parangoleto Claro sim Eu vou ter um bar aferrado Não pode Não pode Eu gastei ouro Ouro não volta Não pode Eu gastei ouro Eu botei Mina de ouro Minas de ouro Antes era sentinela Tem que acertar os caras sempre sem Hum? É porque eu pensava que ia por meio, entendeu? Pode, pode 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 Nossa, que tiro no cara Vou passar o dinheiro aqui rapidinho Pera aí, então Vou na base botar a caça da sentinela Vou passar o dinheiro aqui rapidinho O cara tava numa ideia boa De fazer um nick dele ali do outro lado, ó Ih, vai morrer Tá? O que é que eu vou... Eu pensei que eu quero o Felipe A ceia aí É louco Ele vai falar que eu vá pro meio Que ele tá no meio aqui Caramba, o cara tá louco pra eu pegar aqui A gente é na direita, velho É um time inteiro Tá sem mana, Kuang O meu tio negocinho na frente indicando a distância que eu jogava Oh Não tem mais não Tem mais não Isso a distância até o máximo que vai? Até o máximo que vai? Tem Ah, que tá bugado mesmo Parece Fazer dinheiro nas custas desse maluco aqui Fazer dinheiro nas custas desse maluco aqui Sentinelazinho os caras andando ali, ó Bonito, ó Ver o caminho dos caras Errou, macaco, palhaço A câmera tá vindo pra cá A câmera tá vindo pra cá Ah Tô Robô de fumar também? Tu compra um short novo legal Às vezes as... o... o... A braço do cigarro cai em cima e queima ele Não dá pra ser muita raiva, olha a câmera aí Pra lá, mano Você manda ele, viu, velho? Tá, pra matar Ih, só o cara fica no vento, ó Beleza Já peguei, macaquinho Tá achando aqui, rapaz Vou ficar levando um dano Vou ficar levando um dano aí Hum A câmera vem de novo aí Da semana ainda? Da semana ainda Tem uma pastoela E aí Ah Ah Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que foi? No meio Caralho mano Só tinha ficado nós dois Eu nem vi que tinha voltado Foda que não dá pra você calcular o dano, é muito alto, do nada você pode perder toda a vida Vai tomar umas coisas erradas O que? Vai tomar umas coisas erradas Totalmente empatado Fiz parte ai no primordial e no raptor Agora ele tinha que derrubar Não vai dar tempo de chegar Não vai dar tempo de chegar Fodeu Porra sempre eu vou atirar no cara O cara é beira-bata Acabei de falar em O cara é beira-bata 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 O cara é severa O cara é muito bem O cara é divertido O cara é invertido O cara é muito legal O cara é vergonha O cara é muito legal O cara é atirar O cara é superfície Omnão tá atirando Há TV Os maiores O cara é assurado não cara sumir vamos lá vamos lá muito dano ui vai lá vai lá vai lá vai lá não tem 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 tem não tem não tem Parada bom Apenas para a passagem de 30 de mais de 20% É pra ver que tem um outro lugar Não dá pra me ganhar Como que é? Não É da partida O macaco não chega em mim assim não. Pior que eu to gostando do Iggy. É por isso que eu to jogando bastante. No outro eu to jogando muito também. Eu to jogando muito com ele. Que esperto com esse macaco na direita. E ta mais fácil pegar mais 3 então. Aproveita logo. Vai. Mas ta mais fácil pegar nível. Não pegar mais 3. É nível no cacau. Maestria que ta difícil né. Eu gastei 500 não. 550 não. Tá uma foda maestria. Você pegou o mestre dela? Ah você comprou a maestria. Só a maestria e até 550. Os caras fizeram isso. Pra gastar dinheiro mesmo. Pra só gastar o que pegou. Nossa ta cortando muito log pra mim. Do jogo mesmo. Eu tinha 90 e pouco. 353. Quando eu comprei esse. Da 4 pra comprar outro. Do jogo mesmo! Um pouco velho. Um pouco. Um pouco. Vai para lá Caralho, as habilidades da shimmy estão muito rápidas carregando Eu estou pegando o primordial Primeiro que eu vou pegar a shimmy jogando Vem lá Opa, beleza Vamos virar o farol Caralho Caralho Eita, o cara pulou lá Vamos matar Eles estão pensando É que a Ked vai Tem certeza que a Ked vai Que o I vai no meio Abaixa Nível 8 Tive que Me matar para os minis Para o inimigo não cair Nossa É um É um É um Vai até né Tem que ter cruel Tem que ter medo para a TNN joga muito Rapaz Vem na hora Eu vou sair Aqui a penalidade é maior Sai não Em jogo é maior Não é não, é a mesma coisa Tu é doido é? Sai Não dá para defender A penalidade aqui é maior A penalidade aqui é maior Não é 4 minutos E aí galera E aí E aí Ganharam muitos Ganharam muitos Ganharam muitos Não é mesmo Na verdade Isso daqui vai ser a primeira E a rota agora Porque aqui é difícil Vai fazer bem Estão tocando o Nucle já Um Vai 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 Protegiu o Nucle com a cartinha lá cara Estrutura Nossa Nossa senhora 3 2 morreram ali Batendo E o Nucle tirando nele E aí E aí É, mas isso aqui é tão difícil. Faz isso não, cara. Também não entra na torre senão. Tem aqui na base, filha da puta. Porra, o cara fode desse jeito. Deixa ele lento. Não! Meu Deus! Pô, deixando o macaco lento, o Murdock atira nele e vai rodando em volta do macaco, mano. Toda a área deixando em volta lento. Caralho, velho. Tira o ar. Não, eu não sou muito. Eu tenho doido aqui, então não sei o que vai rodando aqui. Caralho, é uma vez que, olha em volta do mótip. Mas com o Murdock? Sim. Não, não, não. Sim, não. É, não. É, não. É, não. É, não, não. Eu não acho que ele está indo atar. O que é que você não ia abaixo? Um garoto que você não ia abaixo Depois que você sai da gente Mais uma Mais duas Mais uma Mais duas Cara minha querida, da impressão na manhã lá Caralho A gente fez um time É um time que nem estava jogando Que logo comeu O cara que saiu na merda aí uma piora Não se eu vou dar a gente aí, esquerda aí O cara tá de volta aí na merda Tá ficado ali fibra Tá ficado atrás de mim Oi Se ligaram Se ligaram Se ligaram Vai 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 Engagerando Vai 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 Nossa, cara, essa carta é muito boa, cara Que louco Mano, os caras ficaram quase imóvel aqui Aí é muito Zé, cara Porra, não fode Cara, essa carta tá salvando aqui na teamfight, velho Aquela carta que deixa os caras com corrosão e aura Aura de corrosão e lento Eu tô com a fia aqui, saco os negócios no chão O tal Kymera, o Gideon comigo aqui Já morreu quatro ali, eu com meio sangue, cara Os caras vêm babando em cima de mim até chegar em mim Kymera tá descendo a lenha nele O Gideon tacando meteora Ih, agora eu vou morrer Agora eu morri Vai destruir meu inibidor aqui O macaco vai destruir minha esquerda e é capaz de a gente ganhar ainda, velho Nossa, cara Vixe, morreu É equilibrado É equilibrado Parece que o dano recebido ali Deixa eu ver o que tiver, por favor Não, o que a gente faz de sentar o túnel É, então Esse aqui foi lá naquela hora, lá no Jornal Deixa eu ver, ele tá tankando muito Tem um macaco que eu tô matando Level 1 Ah, já levei um dia de ban por isso aí, uma co-op Eita Ah, então, ele tava falando aqui, ó O Lucas, o Tony, eu sei o que ele tava falando O cara falou que levou um dia de ban por ter saído numa partida co-op É É co-op Ah, shimby Ah, shimby, velho A shimby vai se matar Só pode sair só naquela parte lá, hein, né, né, pode não Aí dá problema Vou converter as porra dos minos, os cara pegaram pro Mundial, velho Ah, não, o cara chegou aqui Então, acho que é uma área grande, né, que sai Então, acho que é uma área grande, né, que sai Cara, que partida doideira, velho Eu nem consegui prestar uma detenção Estão falando que o bagulho tá louco Ainda vão derrubar um nele, quebra Bom, não, não Nossa, o cara tava atacando o núcleo, o nosso núcleo ficou com 19% Se os cara vier atacar, agora eu tô vivo, mano Eu, se os cara for atacar o núcleo direto Eu uso a cartinha de defender o núcleo Ah, você tá quebrou pro outro ali, velho Você corre mais de costura Vem pro meio, vem, vem Não, Rapture não, Rapture não Você já volta a correr mais, velho Tira uma errada Tem, né, eu vou trocar não Embora cumpreta Pela cumpreta Mas eu não acho que vão caer menos O carro over Eu não souanda Ai mano, eu usei a card pra usar mesmo Tá vendo? O Murdock chegou atrasado, vai pegar Raptor essas horas, cara 47 minutos de partida, 5 inibidores caídos, o cara quer pegar Raptor, mano Ah não, cara Aí quebra as pernas, velho, aí quebra as pernas Pera que era 10, né, ia ter que ser vindo, tá? Aquela hora certa, tem que saber usar É, cara, se for pegar um personagem que você sabe o que é foda que te mata, por exemplo, uma Caldas aí, cara 3 inibidores caídos é suficiente pra você deixar de ser usado na habilidade e detonando ela, tá, cara E a carta ainda dá 10% de dano mais, cara, velho Vai lá, esquerda, velho, vai lá Ó, tô voltando, tô voltando, tô voltando, tô voltando Deixa eu ver a carta que os cara tá usando aqui do meu time Ó, o cara tá também deixando o lento, beleza, o Igor É, Mordok só dano Caimera, dano, enraiza Convertemina sou eu Roubo de vida, macaco Deixa eu matar, mata que porra Caralho Não vai bater não Eu protegi o núcleo, é bem desse cara que eu protegi o núcleo Hahahaha Salvou a carta, hein, cara Salvou, mano, o macaco foi no núcleo Caralho, velho, mano, do céu Ele ficou batendo, o macaco batendo com um monte de Minion no núcleo Não saiu do 19%, cara Caralho, velho Mas daqui a um minuto esse cara não pode atacar o núcleo de novo não Não tem a carta Converter alguns Minions de algum lado aqui, cara Os cara tá empurrando tudo Eu queria colocar uma que dá mais velocidade de ataque e movimento Ou sei lá, velocidade de ataque e poder pro time Só que essas três cartas não dá pra tirar não Mandando o cara recuar Se o Cauã chega aqui, mata ela Sai daí, sai daí, aberto Eita, carimera, não vi, mano Foda, wiem Foda 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 Converti os minions aqui velho, destruí essa porra Caralho mano, converti os minions no meio, tava na final, converti eles no meio pra destruir O ultimo inibidor aqui, os caras conseguiram matar, cê é louco Tá vindo? Deixa eu ir pra balsa Ai tira nele que ele ta lento E benta O ultimo, caralho, morreu um hein Ganhamos Nossa Mano, que partida foi essa? Essa foi o uso das cartas perfeita, velho do céu Que partida foi essa mano Vinte e três assistências Mano, que partida cara, cê é louco velho Mano, cada cartinha usada na hora certa ali velho Caralho velho, caralho E os caras juntam ali também, nossa Cê é louco mano Puta que pariu, mano Mano, essa carta é que dá corrosão e deixa os caras lento em volta, é muito OP mano Os caras, deixa os caras ficar